Não tenho mais nenhuma razão pra continuar vivendo assim Não posso mais olhar tanta tristeza, por isso não vou mais ficar aqui O mundo que eu queria não é esse, o meu mundo é só de sonhos Bombas que caem, chato que passa, gente que olha pro céu de fumaça Meu amor, não sei por onde anda, será que os amores já morreram? Um astronauta eu queria ser, pra ficar sempre no espaço E desligar os controles da nave espacial E pra ficar, pra sempre no espaço sideral Não vou voltar, pra terra não Não, não vou voltar, pra terra não Bombas que caem, chato que passa, gente que olha pro céu de fumaça Meu amor, não sei por onde anda, será que os amores já morreram? Um astronauta eu queria ser, pra ficar sempre no espaço Pra desligar os controles da minha nave espacial E pra ficar, pra ficar sempre no espaço sideral E não voltar, pra terra não Não, não vou voltar, pra terra não Bombas que caem, chato que passa, gente que olha pro céu de fumaça Não posso ficar, chato que passa, gente que olha pro céu de fumaça Eu não sei por onde anda, não sei por onde anda Mas será que os amores já morreram? Um astronauta eu queria ser, pra ficar sempre no espaço E não voltar Vou desligar os controles da nave espacial E pra ficar, pra sempre no espaço sideral Vou desligar os controles da minha nave espacial E vou ficar, pra sempre no espaço sideral E aí E aí E aí Obrigado.